O Recife registrou hoje temperatura máxima de 31, 32 graus, isso na rua. Agora imagine dentro dos ônibus que circulam pela região metropolitana. Aí tem calor, tem mormaço e tem lotação. Quem é que aguenta, hein, gente? O Jornal Guararapes foi saber das empresas como resolver esse problema dentro do transporte público. A promessa de ter pelo menos 39% da frota de ônibus com ar-condicionado, por enquanto, não saiu do papel. Seis horas da manhã, Terminal Integrado de Xambá em Olinda. Uma das linhas com mais gente na fila é a TI Xambá, a TI Joana Bizerra. Mesmo sendo muito cedo, quem espera o ônibus já sabe que a viagem vai ser no calor. Tá difícil, né, a gente aguentar o calor que tá. Dulce pega três ônibus para ir ao trabalho e três para voltar. Nenhum tem ar-condicionado. Nunca. Tem não, minha filha, no calor mesmo, no aperto, todo dia é isso. Depois de esperar mais de 20 minutos, o embarque começa e o ônibus já quase não tem cadeiras vazias. A maioria vai em pé mesmo. Mas até quem conseguiu sentar também passa calor. Nenhum ônibus da linha tem ar-condicionado. É o príncipe, o Xambá príncipe que ele tem. E aí a diferença é grande? É grande. O conforto é um pouco melhor. Se fosse com essa quantidade de pessoas também, eu não sei se muda muito, né, porque é muita gente. O ar-condicionado talvez não dê conta. Desde 2019, existe uma lei estadual que determina que a frota que circula no Grande Recife tenha refrigeração. Mas hoje, menos de 17% da frota tem ar instalado. São apenas 357 ônibus. A meta de chegar a pelo menos 39% da frota com ar neste ano não foi cumprida. O Grande Recife argumenta que a mudança depende do ajuste da tarifa, que não teve nenhum adicional destinado à compra de novos ônibus. Sem previsão, o trabalhador amarga o calor, faça chuva ou faça sol. Tem que andar com água, tomando água, que é para não sufocar. Junto com o calor, os passageiros também enfrentam a superlotação. E aí o ambiente fica ainda mais desconfortável, porque a sensação térmica vai lá para cima e todo mundo fica assim, ó, suando. Está horrível, situação precária. A gente paga tão caro, uma passagem tão cara para passar essa situação. Falou, sufoco, olha, uma mão no cu, dá até câmbula. A gente, somos trabalhadores, a gente sofre o sufoco, o aperto. Chega até, Deus do livro, até ter problema, assim, com o usuário, com o devido do calor, do estresse, né, aquele sufoco que a gente trabalha. E totalmente ele não bota o ônibus como é cumprido com a lei. Aí fica difícil, né, gente? Olha, nós procuramos a Urbana PE, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus da região metropolitana. Em nota, a Urbana respondeu o seguinte, que compete ao Grande Recife Consórcio de Transporte o planejamento e a gestão do sistema de transporte público de passageiros, o que inclui a programação e também a especificação da frota que deve operar os serviços de transporte por ônibus. De acordo com a Urbana, estão incluídos aí o tipo de veículo que deve circular e quais equipamentos devem estar instalados, como o ar-condicionado e outras tecnologias embarcadas. Cabe às empresas de ônibus executarem os serviços determinados pelo órgão gestor, de acordo com a Urbana. Aí o que a gente fez? A gente procurou o Grande Recife Consórcio de Transporte, nós enviamos mensagem, perguntamos o que seria feito diante do que disse a Urbana, mas até agora nada. Então, quando a gente receber essa resposta, a gente divulga aqui para saber se ou quando vão instalar aparelhos de ar-condicionado para melhorar a viagem dos passageiros. E falando em calor, até caiu uma chuvinha hoje, né, em algumas áreas do estado, mas o calor continuou. Você percebeu? E amanhã o dia deve ser ainda mais quente, viu? Veja a previsão da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A previsão para a noite desta quarta-feira no estado de Pernambuco é de poucas nuvens em todo o estado. Apenas a região do sertão haverá algumas nuvens e pode acontecer algumas pancadas de chuva. A região metropolitana do Recife, há poucas nuvens e amanhã terá menos ainda, o que faz com que as temperaturas se elevem e podem chegar aí durante a tarde aos 33 graus. Hoje teve bastante nuvem na madrugada e foi diminuindo ao longo do dia. Já amanhã, já amanhece com menos nuvem e os dias serão ensolarados em todo o estado. As temperaturas vão chegar aos 33 aqui na região do Recife, a 34 no Agreste e 38 no sertão de Pernambuco. Aogate de Pernambuco A CIDADE NO BRASIL